Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como mudar o idioma do iPhone. Então, se o seu iPhone vem com um idioma em inglês ou espanhol, qualquer idioma aí, saiba agora como você pode estar mudando nas configurações. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nas configurações do teu iPhone, que nele pode estar ajustes ou em espanhol aqui, como você está vendo. Então, vamos aqui, clicar nas configurações, que é esse símbolozinho. E aqui, pessoal, você vai vir aqui nesse símbolo aqui de geral, que aqui está outro nome porque está em espanhol. Então, eu vou clicar aqui nesse símbolozinho, preste atenção, se estiver em outra língua, né? Então, cliquei nele, agora você vai procurar pelo nome idioma. Então, como está em espanhol, é bem parecido com português, está aqui. Em português fica idioma e região, né? Então, se o seu estiver em inglês, vai estar outro nome. Então, fica nessas opções aqui, ó. Você vai contar de baixo para cima. De baixo para cima tem um, dois, três, quatro, o quinto, idioma e região. Então, você vai clicar aqui. Clicou aqui, você vai ver logo de cara as línguas, né? Que está aqui. Então, para você ter certeza, não fica difícil. Se você está clicando na opção certa, você vai ver que tem aqui o nome da língua, né? Que está aqui em espanhol. Então, você clica aqui. Ao clicar aqui, você vai escolher. Eu vou escolher o português Brasil. Se você quiser mudar para inglês, também está aqui. Se estiver em outro idioma. Então, e assim, clico aqui, ó, para confirmar nesse vermelho. Já está definido o idioma. E agora, vocês vão ver que mudou. Então, vou voltar. Está vendo? Então, está tudo em português. Armazenamento do iPhone, data e hora, teclado, tudo certinho. E aqui nas configurações, voltou o nome que era antes, que é ajustes. Pronto. Está em português. É assim que se muda o idioma do iPhone. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu responderei a todos. E valeu. Até o próximo vídeo.